Seja bem-vindo ao canal Criar e Preservar, me chamo Vanderson, me chamo Ricardo rapaziada e hoje a gente veio pra um lugar que a gente nunca veio em baderna nenhuma, foi na casa do parceiro ali inclusive ele vai direto pras baderna aí brincar com a gente e agora ele convidou pra gente vir na casa dele, a gente tá dando uma fogueada aqui na rua que ele mora, dar uma esquentada pra começar a baderna aí sim, vamos ver o que vai rolar hoje né, tem alguma coisa, se não tem, não sei, vamos ver o café também e é isso rapaziada, tamo aqui ó, viemos aqui foguear um pouquinho, aí aqui não dá pra ver direito não mas tá aqui o do parceiro né, que a gente veio na casa dele, tá ali o Bugiganga rapaziada tá, tem uma gaiola ali escondida e tocada que esse homem tocou ali ó, e já chegou um cibite perto ali tudo, esse homem tem a fonte pra foguear o cibite, que é desculpando e aqui tá o Hulk rapaziada tá uma menina aqui, trouxe ele hoje, imagino que tá muito boa não, mas tá aqui rapaziada, já tá dando as cantadas, vamos ver depois né, o que vai rolar tá, é rapaziada, não tá muito afim de brigar ali não, hoje não, acontece, passarem assim mesmo, mas a porra é assim mesmo tô pra brigar, foi embora, ele vai eu gosto de abagaceira tá aí, tá acabado ali Você está querendo uma solta põe, eu pedi a espirma de duas segundos para ele. E dá para perceber que o buque não está totalmente ligado, tá ligado? É assim mesmo, vou levar o rato. O bujiganga ele não vai não. É ele não brigando com o bujiganga, só porque é de casa. E o bujiganga quer ainda. Olha o bichinho que era ainda. Mas ele nem liga para o bujiganga. Encostou lá para ver se ele vai. Olha o do parceiro ali que ligou mais. E para o outro ele vai. E para o outro ele vai. Agora só que pelo jeito ele gostou mais do Rodolfo. E para o outro ele vai. Não está ligado não. Você tem esse bujig mano. Você tem o bujiganga. Esses caras que pegam os cadernos não. Não tem o bujiganga para atrapalhar. Não tem o bujiganga. Não tem o bujiganga. O bujiganga vai ficar em cima. Porque se o targar vai sair. Eu vou estar em puxar. Não está em segurar. Depois disso já era. Vamos ver. Você não quer ligar com seu amigo, né? Viu? As vezes você chegou mesmo. É né? A bagaceira vai ser do que, cara? Acaba batendo coragem. É um ali e outro aqui. Já viu, já. Eita, bagaceira! Eita, bagaceira! Ah, ficou rosto! Foi embora mesmo! Foi triste agora! Foi junto! Agora o meu corpo está por aqui, tudo! Está em cima da casa! Isso aí é qual? Aqui é o rumo! Ele foi atrás! Deixa eu falar! Rapaziada, é o seguinte. O Hulk, eu estou acostumado... Ele soltou os dois, eu já estava acostumado. Sabia que ele não ia embora. Só que o dele nunca foi solto. Mas a gente conseguiu pegar. Entendeu? Depois dessa confusão. O Hulk só ficou por aqui. E aí desceu de novo. Mas só que o dele voou para lá. Ainda chegou uma solta perto dele. Só que não deu para filmar que a gente estava preocupado em pegar. Mas está aqui, rapaziada. Esse bitinho dele aí. O bicho é doido. E o Hulk não. O Hulk eu já estou acostumado a soltar e tal. E eu já estou ligado nesse esquema dele, tá ligado? Que ele não vai embora. Esse daqui eu... Aqui eu já estou acostumado. Mas é um parceiro. Queria fazer uma modinha. Nunca soltou esse bitinho para fazer isso. Você é louca, velho? Nunca não. Com dor, né? Mas vai bater na solta. Não, pô. Tu já é assim. Esse bitinho que você pegou e nunca foi solto na sua mão, né? Um dia eu estou com ele só. Justamente. Aí, Ricardo. O que é que ele fez? Soltou logo. E aí eu avisei. O Hulk eu não ligo não. Pô. Eu estava ali querendo com o Bugiganga se pegasse para poder soltar. Ele chegou e soltou logo. Se ele soltar só o dele em cima do Bugiganga sem o Hulk estar... Sem o Hulk estar solto, né? Aí ia dar bom. Porque aí ia ficar só no Bugiganga. Passei. Pô. Pô. Faça isso não, pô. Eu peguei leve, jogador. E aí tu acha o que disso, parceiro? Oxi. Eita. O que é isso? Bora, mochi. Tá aí. Enfim, rapaziada. O Hulk ele ficou só por aqui. Aí ele desceu na garala e eu peguei tranquilo. Aí eu deixei ele brigar um pouquinho, beleza? Enquanto os cara estava lá fora tentando pegar esse daqui que conseguiu também, beleza? Porque na verdade quem pegou foi eu. Certo? Mas... Tá aí os cara olhou os passarinhos voando. Aí já veio que pegou na filmagem para os cara ver. Chegou aqui de bica aberta. O que eu achei engraçado é que o Hulk ele viu a primeira vez só que estava brigando com o dele. Aí depois foi com tudo para cá. Aí o Hulk... E quando voou ele correu acostumado na garala. Chegou aqui e ficou... Ele estava cansado o Hulk foi. Aí ficou aqui sendo o telhado e tudo, mas... Graças a Deus não pegou esse vídeo do homem, né? Bem lembrado. Ele está com banheira. Fui tomar um banho, né? É, não sei. Mas é isso aí. Você vai tentar o bicho... Tá com banheiro teu? Tá. Aqui o homem. De ganga do homem, o outro ali. O parceiro aqui chegou meio atrasado, mas veio aqui com a máquina dele. Olha. E ele traz tudo. Olha ele traz tudo, rapaziada. O cara é diferenciado, pô. É porque... Caiu, pô. Ele já estava adivinhando que ia cair, pô. Ele chegou aqui. Eita, pô. Caiu aqui. Vem aqui no bolso. Aí começou a puxar os negócios ali no bolso. Olha. Eita, pô. Parece que ele já está ligado. Já veio preparar. Se acontecer algum melhor, né? Até tenebre o homem traz. Até mesmo, mano. O bicho é desenrolado mesmo, pô. Olha a invenção do homem. Esse bicho está aqui. Ele já soltou já. Eita. Não soltou. Vem já pra cá. É só esperar, mano. O cavalo soltou e ele foi pra lá. É só esperar que ele vai vir pra bagunça. Tá. É só esperar que ele vai vir pra lá. Vai vir pra cá. Vem. Eu vou fazer parte dele. É. Vem agora as calulas. É a segunda vez. Olha. Não. Depois, quando ele vai... Pô... Eu boto ele aqui. Tô doido aqui pra brigar também, ó. Não, mas deixe nele passando, bora que acontece? Deixe o oponho. Quando ele se agrada, é. Pegou o meu. Pegou o bagaceiro. Pegou o pescoço do meu, velho. Que malvado é o pescoço do meu. Camorando. Só para finalizar, rapaziada, a brincadeira aí. Mas você ligou? Porque eu gostei mais do teu. Pô, eu gostei mais do teu, velho. Eu gostei mais do teu, velho. Foi daquele dia lá, rapaziada. Não, é nada. Errar, é pular já. Ficar não. Mas nunca mais do teu, velho. Pulsinho. Ele quer mais do teu cara. Ele quer mais do teu rápido. Ele fica querendo. Eu entendi. Ele já está. Então, você vem no meu lado a você vai até o meu. Ele não está. Obrigado.